Fala, galeria do Ruka Show! Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Vitor Afonso, Gustavo Beira, mais um review. Mais um review, mais um review show. Mano, parece que faz sempre que a gente faz review, faz tempo mesmo, né? Hum, faz. Engraçado, né? É porque o último que a gente fez, assim, que envolvia fumo foi o Tentativa de Delícia, que foi o Zona de Testes, né? Exatamente. Exatamente. Parece que é review, mas não é. E também não parece. É um pouco de review, né? É uma confusão. Mas como vocês viram hoje, review... Review. Desses fumes que estamos aqui. Das novidades da Mazaia. Das novidades da Mazaia. A gente fez Mango Pitch e agora Pitch with Mint. Que continua o Pitch, só que sai a manga e entra menta. É tipo a escalação da Copa, né? Estamos aqui com o setup também da Copa. Boa, boa relacionada. Já vamos mandar o setup agora, já? Vamos mandar o setup. Então, estamos aqui com uma borro do John lindíssima. Salve, John! Ele assistiu a gente de vez em quando. Beijo, John. Até mais. Até mais, tá ligado? Até mais. Estamos aqui também com o Sims 3. Sim, edição especial. Edição Predator. Gente, ganhou da Predator em parceria com a Sims. Então, não tem pra vender. Me desculpa, porque tá bonito. Tá bonito, mas foi mal. Ele tem as cores da Copa aí, do Brasil. Da Copa não, né? Do Brasil. Do Brasil. Quem vai participar da Copa vai ganhar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Estamos aqui com o prato Aluze. Verdezinho pra combinar. Verde pra combinar. Roche, Monge, Ruca, Himalaia. Vermelho. Por que o vermelho? Porque eu ia fazer uma relação com a Alemanha, mas ia falar, a gente vai bater na Alemanha. Só que a gente não vai bater na Monge. Não, é porque o Brasil vai dar o sangue. Boa! Entendeu? Vai dar o sangue pra ganhar essa Copa. É porque vai dar o sangue. Trazer pra nós. E continuamos aqui com... Deixa eu tentar não cagar o áudio aqui. Papel alumínio. Papel alumínio. E uma Copa também. Predator. Predator, embalagem nova. Inclusive, coleciona em uma, porque a gente já deixou uma guardada. E a edição limitada, hein? A edição limitada. E três peças. Três peças de carvão arra, com a mangueirinha brazuca preta. Brazuquinha também, que não também não dá. Que é a chuteira, né? A chuteira preta é a raiz, né? Você tá muito bom de ligar as coisas. Tá ligado, né? Primeiro hot pack, né? Isso, é verdade. Então, fizemos o hot pack aí, com o monge Himalaia. O tabaco da Masaya, ele parece que esse tabaco em si, da Peach with Mint, tá um pouquinho mais claro, eu achei. Porque o tabaco da Masaya, normalmente, ele é mais oleoso do que melado. E parece que esse tá menos oleoso ainda, tá um pouco mais seco. Mais sequinho. E aí, talvez, tenha deixado ele um pouco mais claro. Porque quanto mais melasso, mais oleosidade, mais escurifica. É, o melasso, ele tem tendência de ser uma cor mais escurinha, né? Exatamente. É um fumo bem picotado, é um tabaco bem picotado. Tem uns galinhos ali também picotados, então você não encontra problema. É aquele preparo, tipo, suavasso. Suavasso. Nada de trampa. Coloquei ali o tabaco na altura do pino central. Não notei de fumo, mas também não deixei muito raso. Estiquei com alumínio Predator, como a gente já falou no setup. Fiz três fileiras de furos, fiz mais uns furinhos ali, só pra passar um pouco mais de calor. E show de bola. Sabe uma coisa que eu acho legal a gente falar? E nisso eu tô falando, mas eu já tô falando, sabe? Quando eu falo que eu vou falar, mas eu já tô falando. Que esse monge, a gente tá com um monge antigo ainda. Que é a cubinha mais rasa. Exatamente, estamos prontos. Vai ter a opção de você pegar a cubinha mais rasa e a cubinha mais funda, mas esse tá com a cubinha mais rasa do que a funda que tá vindo nos novos agora, que a gente vai trazer análise mais pra frente. É, os novos modelos já estão no mercado e esse também ainda tem um pouco no mercado, então corre pra comprar os dois aí que você tem as duas opções. Isso é muito legal. Muito legal. Então não vai se extinguir a opção do rochado, que tipo, a gente gosta. Eu gosto dos dois, mas tem as suas preferências em certo momento. Ele não é tão raso, né? Mas é mais raso do que o novo. É o que a gente falava quando a gente começou a testar ele, tipo, um tempo atrás. Ele é a medida excelente pra gente, no caso. Mas a gente, de repente, traz uma review aí sobre o novo monge aí pra vocês. Vamos trazer com certeza. Vamos falar então agora do cheiro. Começa com o cheiro aí. Vou começar. A proposta, como a gente já falou, é um pêssego com menta. Exato. Vamos ver se essa menta gela demais, se essa menta tem gosto de menos, gosto de mais. Mano, eu sinto um pêssego não quente. Eu não sinto cheiro de menta. Eu sinto um pêssego geladinho, sabe? Uma coisa que tem acontecido muito nos fumos hoje em dia é ter uma menta meio que fantasiada em outro cheiro, tá ligado? Sim. Escondida. Escondidaça. Que é só pra dar o toquezinho mesmo da... Sim, sim. Não deixar o fumo quente. Que nem a gente tava fumando ontem aqui, um Roche X, Fumo X, que não tinha cheiro de menta. Só que aí a hora que a gente fez, mano, gelava pra caralho. Gelava. E nesse aqui, eu não sinto cheiro de menta, só sinto exatamente isso, que ele não é um fumo quente, não é um cheiro muito quente. E um cheiro de pêssego assim, suave, mas ainda assim presente. Presente, até porque quando você colocou os carvões, eu comecei a sentir o cheiro pela sala. Era bem perfumado, né? Tava bem perfumado, então ele soltou esse aroma, tá ligado? Mas ele não lembra o suco que normalmente os pêssegos lembram. Ele lembra como se fosse uma balinha de pêssego. É. Que ela é menos doce, né? É menos densa, né? Menos densa, é. Menos densa e doce, porque tem isso também. A densidade é meio que o doce da parada, né? Mas é um cheiro muito gostoso, um cheiro de pêssego sem menta. A fumaça, como vocês estão vendo o que a gente tá soltando enquanto eu tava falando, tá ótima. Tá ótima. A Amazaya não tem aquelas nuvens de fumaça, mas faz uma fumaça boa, agrada ali. E às vezes tem também. E às vezes tem, dependendo do seu preparo, né? Que aí é muita coisa que a gente fala, preparo é quase 90%, 80%. 90%, 90%. 90% da sessão. Os 10% é o fumo que você usa. E cara, no gosto, também não precisa ficar pensando muito. Ele não tem o gelado de menta gelada. De ser aquilo, tá fugindo o nome de menta. Cadê as mentas no mercado, na minha cabeça? Tipo o Mizumento. Por que que veio o Mizumento? Strong Mint. É, menta que gela, não gela a minha garganta. Ele só deixa o fumo, não tá nada quente. Nada quente. Tipo, tá um gosto de suave, de pêssego. Não tá lembrando outros pêssegos mais densos. Só que é um gostinho suave, porque o Gustavo falou, tipo uma bala. Como se você estivesse chupando a balinha. Chupando uma bala. Você não vai sentir o gosto denso como num suco, mas tem ali o gosto de pêssego e tá suave. Não tá quente, não tá nada quente. Eu sinto uma leve refrescânciazinha, mas tipo levíssima, que é exatamente pra cortar esse fumo quente. Que é exatamente o que a gente sempre fala nesses fumos que a gente não sente a menta, mas sente aquela refrescânciazinha. E eu sinto pêssego mais suave do que no cheiro. Eu acho que podia ser um pouquinho mais presente. Mas ainda assim, você sente aquele toquezinho do pêssego, que eu acho bem gostoso. Não é um pêssego enjoativo, não é um pêssego muito doce. E é legal, eu sempre fui um cara ruim de pêssego. Tipo, não que eu era ruim de pêssego, mas eu não costumava gostar de pêssego. Só que começou a vir uns fumos novos, eu falei, olha lá. Eles estão melhorando o pêssego. Esse entrou nessa linha, tipo, é um fumo de pêssego que eu gosto, se tiver na roda, eu vou fumar. E vou até fazer aqui no nosso escritório, que tem um monte de fumo, eu vou pegar pra fazer, tá ligado? Eu gostei do fumo. E isso pra mim é muito bom, porque eu não gosto tanto de pêssego. E uma coisa que eu notei é que ele lembra bastante o pêssego usado na Mangopit. É, parece que tirou a manga, só que o da manga, ele também não é quente. Mas então, mas é porque o pêssego, a gente até falou, comentou na review, a gente sentia um toquezinho ali da manga que dava uma incorporadinha. Uma encorpada, incorporada não, né? Não é santo, mas... Dava uma encorpadazinha no pêssego, mas aqui ele tá um pouquinho mais suave, mas ainda assim lembra um pouco o pêssego da Mangopit. Sim. Eu achei um fumo muito gostoso, eu acho que merece o selo. Merece o selo, tipo, foi o que eu falei. E pra mim, isso é muito válido. Quando eu gosto do pêssego, eu acho que é bom pra, tipo, quem já gosta de vários. É, você que não gostava muito, agora você vê a novidade. E, tipo, não é que eu comecei a gostar de todos agora, não. Eu continuo rigoroso com pêssego. E tem uns pêssegos que estão passando na festa. Os fumo que você não gostava de pêssego, você continua não gostando, os novos que tá te agradando, né? E, tipo, não tem aquele negocinho que me incomodava muito antes, que é o amargozinho do pêssego. Sempre tinha um gostinho meio que de queimado, não tem. E já gosto bastante, porque tá tudo bem suave, tudo bem harmônico. Então tá selo, o cachorro, porque tá suave, harmônico e gostoso. E eu diria que conforme vai passando a sessão, o pêssego vai ficando um pouquinho mais presente. No começo ele não é tão presente quanto no meio da sessão. Você sente que ele dá uma alavancadinha, ele ganha potencial. Você pode pensar um ponto negativo? Em partes, porque você não vai fumar só os 10 primeiros minutos, entendeu? É, porque no começo não tá ruim, não é isso? Não tá ruim. Depois ele, tipo, se intensifica mais. Parece que pega o calor ali e pô, solta pêssego. Só a menta, que se a ideia era ter bastante menta, você sentir a menta, eu não sinto muito. Mas eu prefiro assim, sendo bem sincero, tá? Só pra quebrar. Eu acho que se tivesse um geladinho a mais... Só um negocinho assim. Ser gelado, não uma pancada gelada. Não, não chega uma pancada gelada, só ser geladinho. Só ser geladinho, se você puxar, sentir a refrescância. Exatamente. Mas não que também seja ruim, tá validíssimo, tá ligado? Então essa foi a review da Peach with Mint. Peach with Mint. A gente fez na Mango Peach, agora a Peach with Mint. Vamos trazer também a Ice de Blueberry. E tem novidade da Masaya chegando aí também, que a gente vai trazer em primeira mão aqui pra vocês também. Lembrando que não vai virar um canal Masaya, não, isso não tem nada disso nas nossas conversas. A gente vai trazer mais conteúdo, porque eles estão ajudando a gente nessa parceria com o estúdio. Mas a gente tem nossa liberdade pra trazer os outros conteúdos todos que a gente tem que trazer. Então se tiver a Masaya, ela tá, tipo, jogando conteúdo extra. Vocês vão ter a mais e nunca a menos. Não, e é review de novidade, né? Novidade é entrar no mercado, a gente tá trazendo pra vocês. Assim como a gente trouxe Candy Drops, Electric Drink e etc. Então a gente sempre traz as novidades pra vocês. A gente tem feedback pra vocês analisarem. Feedback não. A gente tem vídeo pra vocês analisarem, porque a gente já gosta da Masaya. Não é de hoje. É de muito tempo. Então tá tudo certinho. Então é isso. Tá tudo no esquema, é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Acompanhe na hora do show, reprise, o Cucachou. E estamos fazendo live agora toda segunda-feira. Se a gente não fez ainda, cobre a gente. Cobre a gente. O que a gente vai fazer. Exatamente. Toda segunda-feira no período da tarde, a sessão aí, da sessão da tarde. O horário certinho a gente não tem nesse momento, mas vai ter. E se não, você tá moscando. Tá moscando, Brau. É nóis. Tamo junto, galera. Valeu. Suave, mas ainda assim lembra um pouco o pêssego da Mangopitch. Sim. Achei um fumo muito gostoso. Eu acho que merece o selo. Cara, com certeza. Eu gostei. Nossa, foi muito estranho esse cara, com certeza. Cara, parece que eu tava esperando você falar. Cara, com certeza. Não, mas é porque merece o selo. Ele é suave, não enjoa, é gelado. Tô me repetindo. Vamos refazer essa parte. Vamos refazer essa parte.